Olá pessoal, eu estou aqui com algumas cartas de baralho, são oito cartas E uma varinha mágica Vamos ver o que essa varinha mágica pode fazer Vamos tentar Alakazam Cin-ci-salabim, Abracadabra Abracadabra Vamos lá Abracadabra Nossa, me apareceu aqui uma linda menina Qual o seu nome? Elsa do Flore Elsa do Frozen, é verdade, é o cabelo dela Deixa eu guardar essa varinha Elsa Eu estou aqui com oito cartas de baralho, você pode escolher uma delas? Posso Pode ser qualquer uma, todo mundo aqui está vendo as cartas Qual que você quer? Qual que você acha? A nove A nove Você quer ficar com essa nove aqui? Coloca a nove aqui então, por favor Essa carta, ela tem o dorso azul E essa tem o dorso azul também E essa aqui? Azul Azul também Azul Azul E a última? Azul E você escolheu? Uma varinha Por que? Por que? Por que? Não sei Que gostei Tchau Até a próxima mágica Faltou um beijo Não em mim Ai congelou Tá bom Foi a menos ruim Liberada Tchau amor Tchau Tchau Acho que eu vou lá no T-Mac Tchau 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 Tchau.